Olá pessoal do Signo de Virgem, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a leitura de energia geral para os próximos dias, lembrando que a leitura geral não vai ressoar com todos, mas tenha em mente que o carona, uma leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu sendo uma confirmação para quem precisa, um conselho para algo que está acontecendo no seu momento atual, ou até mesmo um alerta para algo que pode acontecer, então adaptem aí o momento presente de vocês, certo? Virgem, o que vocês me contam? Virgem, só vou acender de Vênus e Júpiter, eu vou começar abrindo aqui a leitura de vocês com este oráculo de arquétipos, depois a gente aprofunda com o tarô e vê os conselhos do universo, ok? Virgem, vamos lá, virgem, virginianos, por favor, oráculo, o que virgem precisa saber? O medalhão, o medalhão fala de heranças familiares, formas que são passadas de geração em geração, formas de pensar, formas de agir, o que mais? Ah, sabia, virgem, a gente vai falar um pouco de amor, hein? Que a gente tem o coração, trapaças do coração, que a gente tem o medalhão, a eterna criança e o espelho. Talvez tenha alguma conexão aqui, que não é das conexões mais fracas, é uma conexão forte, mas é alguém aqui que talvez seja um pouco infantil. Qual a sua forma de se expressar no amor? Não sei se é alguém que traz alguns conceitos enrijecidos, pessoas que não tiveram muito amor na infância, coisas assim, que acabam sendo pessoas um pouco mais secas e ríspidas quando adultos. Pode ser também. Mas vamos ver com o tarô. De toda forma, parece uma situação que vem assim, parece que tem raízes nessa situação, nessa forma de agir dessa pessoa. Opa, três de paus, querendo se mover em outra direção. Vamos lá, virgem, solo, ascendente, Vênus e Júpiter em virgem. Os amantes, os namorados, o arcano maior. Aqui pode ser que tenha alguma proposta que faz vocês pensarem, e aqui vai de uma decisão de vocês. É uma decisão de vocês entre sim e não aqui. Opa, caíram cartas no chão, só um minuto. Interessante que aqui no chão caiu o enforcado e o ras de paus. Eu estou escutando que para alguém pode ser alguém, uma pessoa bastante egoísta. não vê além dos seus próprios interesses e que há necessidade de ver as coisas de outra forma. Tarô, por favor. Que virgem aqui precisa saber nessa leitura? Virgem. Ai, quatro de copas. Cavaleiro de espadas, sete de espadas, rainha de espadas. Sete de espadas não, sete de copas, perdão. Quatro de copas é uma carta que fala de insatisfação emocional. Insatisfação emocional. Eu sinto que para alguém, alguns aqui, tem uma proposta romântica chegando, que pega vocês um pouco nessa energia de insatisfação emocional. Tipo, eu não acredito mais no amor, sabe essa vibe? Pode ser para alguns aqui. Vocês estão um pouco mais racionais, focando mais em trabalho, não querendo se iludir com certas coisas aqui. Que estão insatisfeitos mesmo com as oportunidades que tem, com as pessoas que vocês acabam se relacionando. Ou se estão num relacionamento sério, a que vocês se sentem insatisfeitos com essa pessoa, que vocês estão juntos. O que mais esse quatro de copas tem para dizer, para virgem? Solo, acidente, Vênus e Júpiter em virgem. Quatro de copas nessa jogada. Uau, uau, meu Deus. Só um minuto. Nove de copas aqui caiu no chão. Dois de paus, oito de copas, pagem de espadas e o hierofante. Algo, algo vai tirar vocês dessa insatisfação emocional. Colocar vocês aqui numa plenitude emocional, que é esse nove de copas aqui. Pode ser sim uma pessoa que vocês já terminaram aqui, que ainda não tem uma comunicação com vocês, está bloqueado ou não se manifesta. Que depois de um término, pode vir aqui ter alguma comunicação, propor alguma coisa mais estável aqui para vocês. Mas, para outras pessoas, também pode ser a energia de vocês estarem insatisfeitos e pensarem aqui, planejarem um término. Sair de uma situação. Sair de uma insatisfação, algo não está legal aqui, vocês querem uma estabilidade emocional, nem se pôr sozinhos. Para quem já está no relacionamento, pode ser isso. Vocês querem se sentir bem só, vocês não estão bem hoje, o campo é emocional de vocês. Que mais, Tarô, para Virgem? Só o Lua, Semente, Menos e Júpiter. Que mais? Pode ser que estamos falando aqui de alguém que não tem muita responsabilidade afetiva, alguém que gosta mais de brincar com a vida aqui, embaixo dessa eterna criança. Mas, pode ser aqui também uma proposta de tentar de novo. Aqui, para mim, com esse nome de paus, pode ser até um acreditar de novo no amor. Sabe? Alguma coisa aqui que faz vocês se sentirem... O A de paus é uma carta de excitação e é uma carta bastante espiritual também. Tem alguma coisa que faz vocês vibrarem aqui e que coloca vocês aqui um pouco nesse nove de paus. Mas, a gente tem um nove de espadas atrás. Vocês têm medo? Aqui pode ser um medo de se entregar novamente. O que mais esse A de paus tem para dizer nessa leitura? O que mais esse A de paus tem para dizer? Oito de paus é uma comunicação. E pode ser uma comunicação que vem por vias de internet mesmo. Um WhatsApp, um e-mail, não sei. Uma comunicação ou aqui uma mudança. Uma mudança também tem essa energia de sair de uma insatisfação e ir em direção a algo mais leve que faça mais sentido para vocês. Para alguns aqui, para alguns, pode ter um relacionamento que era estável, duradouro, que teve alguma traição. E vocês aqui têm medo de se entregar em novas possibilidades, em novos relacionamentos, em novas situações. Estão insatisfeitos, querem uma estabilidade, mas vocês têm um receio. Mas aqui tem uma oportunidade de vocês, assim, expandirem mesmo. E esse oito de paus, para mim, fala também de uma mudança, uma leve guinada aqui na vida. O mundo, encerrar esse ciclo, sabe? Para outros, pode ser uma comunicação de alguém. Ou as duas possibilidades. Uma comunicação de alguém que vem trazendo alguma coisa positiva, que deixa vocês animados, vocês estão insatisfeitos, querem uma estabilidade emocional, mas têm medo de se entregar por outras feridas do passado. O que mais, Tarô Virgem, nessa leitura? Só o Ascendente Vênus e Júpiter, rei de espadas, e ele caiu invertido. Vocês viram? Rei de espadas invertido embaixo desse espelho. Tem bastante conflito aqui. No fundo do deck tem conflito. Vocês têm conflito com alguém aqui? De novo, pode ser essa pessoa que vocês se relacionam, ou pode ser essa pessoa que vocês já se relacionaram. Mas é uma pessoa... Eu sinto... Não é nem... É instável a palavra. É uma pessoa um pouco irracional. Eu falei aqui, né? Que podia ser uma pessoa que gosta mais de brincar com a vida mesmo. Que esse rei de espadas invertido, Tarô? Me fala mais desse rei de espadas... Ai, meu Deus! Sobe muito, Virginianos. Me fala mais desse rei de espadas invertido, Tarô. Então, por favor... Por favor... Uh! Tá certo. Aqui caiu no chão o seis de espadas. Que pra mim é uma carta de clareza mental. E o as de copas. Olha... O mundo... Nove de ouros... Dez de paus... Se for uma situação que retorna, ressurge das cinzas, pode ser pra alguns, tá? Eu falei isso no início. Pode ser uma situação que ela dá uma leve guinada, que tem um pouco mais de clareza. Mas, se for alguém que vocês já se relacionam, ou se for alguma pessoa que está ainda na energia de vocês, aquele vai e volta, aquela coisa chovendo molhada, enfim... É... Eu acho que vocês têm uma iluminação aqui, uma clareza. Sobre essa situação. As de copas, pode falar de amor próprio, pode falar de novas oportunidades românticas. Eu vou pedir mais uma. Esse rei de espadas, hein? O que mais esses seis de espadas tem pra dizer, Tarô? O que mais esses seis de espadas tem pra dizer? Tô rindo, porque quase caiu sete de ouros, e quase caiu quatro de ouros. Vamos lá. O que mais esses seis de espadas tem pra dizer com esse rei de espadas invertido? Tarô. Pagem de espadas. Olha, pode ser que tenha até uma infantilidade na forma de se comunicar, pensar. Isso deixa vocês magoados aqui. Tem uma mágoa por alguma... Algum término. Ou algum sentimento de rejeição. De toda forma, tem uma necessidade de clareza mental. Aqui, a gente tem esse seis de espadas, tem esse arco-íris. E esse rei de espadas... A espada dele é um arco-íris. E ele tá invertido. Ah, nesse deck, a gente tem uma coruja representando esse rei de espadas. E a coruja é um arquétipo de sabedoria. E a coruja é um arquétipo de sabedoria, né? Ele tá invertido. E no pagem de espadas aqui, é como se fosse uma coruja bebê. É uma coruja pouco desenvolvida. Então, eu acho aqui que é uma pessoa que não sabe muito se comunicar direito. Fala as coisas... É uma pessoa que gosta, assim, de brincar com a vida. Olha aqui. Cinco de copas. Um louco. Sete de paus. É algo que desgasta um pouco vocês. Aqui pode ser, pra alguns, tá? Com esse pagem de espadas. Pode ser uma situação de mãe e filho. Queria que meu filho fosse mais maduro. Queria que meu filho pensasse mais. Tem uma infantilidade aqui. Pode ser isso também. Pagem de espadas pode falar de fofocas também. A gente tem aqui um rato, né? Nesse quatro de copas. Pode falar de fofoca, de pessoas que não se enxergam aqui. Não tem muito mais o que fazer, né? Falando em português, claro. E acabam falando demais na vida dos outros. Como você vê, são corujas pequenas. Pessoas que não se comunicam, não se mostram com todo o potencial que poderiam ser. Conselhos do universo aqui pra essa leitura para os virginianos. Tarô, por favor. Conselhos do universo para os virginianos nessa leitura. Jesus Cristo. Assim não. Embaralhar até um pouco mais. Conselhos do universo para os virginianos. Caíram duas. Uau! Um mundo. E cinco de paus. Isso daqui encerra esses conflitos desnecessários aqui. É aquilo, gente. Se traz mais problema que solução, corta. Nove de ouros. Sete de espadas. Três de espadas. Aqui eu acho que vocês vão buscar alguma... Alguma independência. Buscando uma independência aqui, uma valorização própria, vocês não vão mais atrair pessoas que têm essa personalidade. Então, sete de espadas. De toda forma, o mundo é uma carta que fala de finalizações de ciclos. Foi a carta que caiu na energia geral. Então, pra mim, aqui tem um fim de um ciclo que não está muito bacana com relação a algumas questões. Pode ser relacionado ao coração. Mas aqui a gente não tem só energia de copas. Até porque a gente ama, né? Copas aqui. Fala de amor, mas a gente ama muita gente, né? A gente ama os nossos filhos, a gente ama os nossos pais. Então, fala de amor na forma geral de amor, de amar. Então, não necessariamente aqui é romance. Amor romântico, especificamente. Só sei que o conselho do universo aqui é encerrar ciclos de intrigas, de brigas. Coisas que não canalizam energias positivas aqui pra vocês. Se for possível encerrar, né? Claro. Certo, virginianos. Tem alguém aqui que é bastante infantil. Será que vale a pena ficar... Assim, a gente não muda ninguém. Sabe? A gente não faz uma lagarta virar borboleta. Então, se é uma situação que tá desgastando vocês, porque vocês querem que uma lagarta vire borboleta, não vale a pena aqui. Leve o que vocês aprenderam dessa situação e bola pra frente. Porque a gente não faz as lagartas virarem borboleta. As lagartas que entram no processo de transformação pra se tornarem borboletas. A gente não salva ninguém aqui. A gente não amadurece ninguém. A gente pode deixar a nossa marca nas pessoas. E elas, se elas quiserem, elas aprendam com a gente. Se elas não querem, a gente só lamenta. Mas, mesmo assim, eu acredito que todo mundo deixa um resquício de si nas pessoas, né? Todo mundo aprende com as pessoas. Se as pessoas não usarem isso agora, vão usar mais pra frente. Mas, com certeza, todo mundo tem uma função importante aqui. Mas tem algo que vocês estão recebendo que vocês não estão satisfeitos. Basicamente é isso, virginianos. Bom, aqui tem bastante energia de aquário, gêmeos e libra. Ares, leão, sagitário. Eu escutei capricórnio também aqui no meu ouvido. Escorpião e touro. Certo? Virginianos, é isso que eu vejo pra vocês. Sigam o caminho que seja mais leve, que faça mais sentido pra vocês. A gente tem duas cartas de mudança aqui. Oito de paus e seis de espadas. Então, se faz sentido pra vocês, simplesmente sigam aqui o que faz o seu coração vibrar. O que faz a sua energia vibrar. Porque quatro de copas não é uma energia assim. Vocês precisam desse ar de espadas. Certo, virginianos? É isso que eu vejo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui. Se te ajudou, comenta aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. E é basicamente isso. Tchau!